Vocês pediram, pediram muito e eu vim aqui atendê-los, é claro, com a segunda parte do vídeo onde a gente reúne uma série de novelas que pareciam ser muito boas na mente do autor mas que nunca passaram do papel, porque acabaram de alguma forma sendo canceladas ou proibidas de ir ao ar. Então vamos embarcar com a gente nessa lista e conhecer mais algumas novelas que nunca chegaram a ver a luz do dia. A Tupi sempre foi conhecida por ter excelentes trabalhos durante todo o tempo que ela esteve no ar e sempre colocando autores que eram por excelência ali na sua equipe, no seu time. Acontece que as coisas não estavam indo muito bem para a emissora no início da década de 80 mas mesmo assim ela estava acreditando que ia dar a volta por cima. Por isso deu um start na produção de Maria Nazaré, uma história que prometia ser mais um grande sucesso da emissora. Ou não, porque a história é meio assim... diferentona, vamos falar. Começa contando a história da Maria de Nazaré, que ia ser interpretada pela Eva Vilma, para vocês verem que já era uma figurinha carimbada lá na emissora. E ela busca um caminho espiritual, um caminho diferente para renovar as suas energias, bem profeta. E ela se apaixona por um dos líderes do cangaço, o Fogarel. Bem diferentona, vocês já viram, porque o que tem a ver espiritismo com cangaço, mas tudo bem. A novela ia ser escrita pelo Teixeira, o filho, e pelo Cleuston Teixeira. O pai e o filho estavam encarregados desse texto, que iria ser dirigido pelo Carlos Zara, tá? Tudo já estava sendo programado para que Maria de Nazaré começasse, né? Tinha cidade cenográfica, já tinha primeiros capítulos escritos, tá? E também, as primeiras chamadas já estavam sendo vinculadas na Tupi, quando ela encerrou as suas atividades, né? Lá no início da década de 80. Deixando, inclusive, de exibir os capítulos de Como Salvar Meu Casamento, né? Que era a novela que estava no ar e queria ser a antecessora de Maria Nazaré. Para vocês verem o drama da coisa, né? Inclusive, Como Salvar Meu Casamento até poderia entrar para uma outra lista, né? A novelas que não teve fim, né? Além de Brida. Agora vamos para mais duas novelas que acabaram não saindo da pré-produção, né? E quase sempre essas novelas acabam saindo do SBT, né? O SBT adora começar as coisas e não terminar. Um exemplo disso é Mariana, a menina de ouro, né? Que seria a atração de 93 do SBT, né? No início da década de 90, o SBT já ensaiava começar trabalhos com crianças, né? Novelas para crianças. Porque, na verdade, o SBT já estava sentindo desde 91, né? Que eram as crianças que eram o seu público forte. Então, ele contratou o Flávio de Souza, né? Que era o criador da série Mundo da Lua, lá na TV Cultura, né? Que teve bastante sucesso. E ele ia escrever a novela Mariana, a menina de ouro. E essa novela contaria a história da Mariana, né? Que era uma menina pequena. Que, tadinha, era super carente, né? Passava o dia todo com a empregada, que era a Denise Fraga, né? Para deixar claro aqui. Porque os pais dela trabalhavam muito, né? E não tinham muito tempo para ela. E acabavam brigando sempre por questões financeiras. Então, a novela se passaria no dia a dia dessa menina, né? Dessa menina, como muitas crianças por aí no Brasil, né? Mas, o que era para ser um grande projeto, né? Que iria ter também Nuno Leal Maia, né? Iria também Lilia Cabral. Iria ter também Lucele Santos. Que tinham sido cotados, né? Para o elenco. Acabou não indo adiante. O Silvio Santos desistindo do projeto. Sem nem muitas explicações. Provavelmente porque ia ficar muito caro. E talvez ele não sentisse que aquela história poderia agradar tanto assim. Outro caso foi a novela A Pantera, de 96, né? Essa sim, a gente pode dizer que ia ser um negócio caro, viu? Porque ia ter locações em Roraima, tá? E a novela ia ser completamente de época, né? Ia se passar ali durante as décadas de 50, 60. A Marília Pele tinha acabado, né? De ser contratada pelo SBT. E todo mundo já estava falando, né? Porque a contratação tinha sido a peso de ouro, né? Então, tinha que ter uma novela que pudesse tê-la, né? Como grande estrela. E tinha que ser a novela. E A Pantera ia ser essa novela, que ia ser dirigida pelo Marco Sherman e também escrita pelo Vicente Sesso. Ia ser uma super produção, né? Que ia também dar aí ela o destaque de vilã. Mas o SBT achou que ia ser muito caro. Porque além, né? Do salário milionário que ela tinha pedido, né? Pra sair da Globo. Também tinha que ter os custos de produção que o Silvio Santos não estava afim de pagar, tá? Então, a novela acabou sendo cancelada. E acabou, né? Que uma produção independente, a Dona Anja, substituiu a novela que estava no ar, Razão de Vivir. Outro caso foi em A Outra, né? Lá do SBT, em 2004. Isso foi complicado. Porque o SBT, já neste ano, queria fazer uma adaptação da novela mexicana Os Ricos Também Choram, né? Era o sonho brilhante do SBT. Mas os direitos autorais, né? Não possibilitaram que o projeto fosse pra frente. Então, né? O Silvio Santos teve que pensar numa outra coisa, né? Pra poder substituir canavial de Paixões. Então, ele optou pelo texto de A Outra, né? Que ia ser traduzida pela Escila Pedroso. Ia ter a Mel Lisboa como protagonista, né? Vivendo as sósias Caroline Carice, né? E ia ser aquele dramalhão, né? Mas só que acabou sendo um dramalhão foi pro SBT, né? Que do nada, né? Começou a perceber que as coisas não iam ser muito boas, né? Porque ia ser muito caro. Mais uma vez, o Silvio Santos dando uma de pão duro, né? E acabou cancelando, suspendendo mesmo o projeto, sem muitas explicações. E a Mel Lisboa acabou voltando para a Globo pra viver a Lenita, né? De Como a Onda. Mas vocês pensam que é só o SBT que cancela as coisas? Não, 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 né? Tem alguns casos na Globo também. Como a novela Escândalo, né? De 1998. Que vai ser sempre lembrada, né? Por ser uma novela que poderia ter sido, né? E que foi cancelada sem muitas justificativas. Ficando ali um mistério pra sempre para os fãs de novela, tá? Era uma novela que provavelmente, né? Ia ser no horário das sete. Porque tem ali a assinatura de Miguel Falabella. Que iria trazer temas bem fortes, bem críticos, bem impactantes, né? Inclusive, dando uma cutucada no jornal da concorrência. Porque um dos tripés ali da trama seria justamente um jornal que tá indo à falência. E opta pelo sensacionalismo. E também por notícias bizarras para atrair o público. Você sabe de qual jornal estamos falando, né? Na década de 90, entendeu a crítica? Pois é. Mas não ia ser só isso, não. Teríamos também uma disputa pela guarda de uma criança, né? Que era o resultado de um amor proibido. Entre uma suburbana pobre que se apaixona pelo filho de uma poderosa empresária. E as duas não se cheiram. Ia ser aquela confusão. Porém, a novela como não saiu, né? Nem dos papéis. Miguel Falabella não desistiu dessa temática. E acabou aproveitando em outros trabalhos dele, né? Como a Lua me disse. E também a vida alheia. Mas outra coisa interessante, né? Que um dos atores que deveria estar no elenco da novela. Acabou espalhando altidós, né? Por todo o Rio de Janeiro. Pedindo, apelando que o Falabella eu quero fazer escândalo, né? Essa foi a fase que o Ricardo Brasil utilizou aí. Pra pedir, pelo amor de Deus, que a novela fosse produzida, né? Como o título já diz, né? Novelas que foram canceladas e proibidas. Não podemos deixar de lembrar algumas pérolas, né? Que foram vítimas da censura na época da ditadura militar. Algumas pessoas hoje vivem numa boa, né? Assistem o que quer, na hora que quer. Mas jamais puderam pensar, sequer imaginar, que um dia as novelas eram censuradas, proibidas de ir ao ar por motivos mais bobos possível, né? Pra vocês verem como a ditadura era cruel. E como ela queria comandar a vida das pessoas, né? Um bom exemplo disso é Despedida de Casado. Que prometia ser uma novela que ia quebrar todos os tabus. Iria ao ar na Globo em 1977. Inclusive, né? Ia ter, olha só vocês, olha a ironia do destino. Regina Duarte e Antônio Fagundes como protagonistas. Despedida de Casado iria tratar um tema que hoje é super banal, né? Mas, naquela época, era a coisa. Porque ia tratar de separação de casais. O foco era abordar algo diferente, né? Uma relação de casais normais, né? Na vida real mesmo. Depois da Lua de Mel, né? Que quando as coisas começam a ficar mais sérias, todo casal tem lá a sua crise. E era justamente essas crises que iam ser abordadas lá na novela, né? Ou seja, começar a trama onde ela deveria terminar. O interessante de tudo é que a censura tinha liberado os primeiros capítulos da novela, né? Inclusive, a Globo chegou até a gravar 30 capítulos iniciais, né? Que tá pelo YouTube aí, se você quiser ver, tá bom? E tava faltando apenas 10 dias, míseros 10 dias. Olha como a censura é danada, né? E a novela acabou sendo completamente proibida e vetada pelos militares. Que diziam que a novela atentava contra os bons costumes da família brasileira. Blá, 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 que besterol, né? Como se a nossa vida real não fosse cercada de hipocrisias, né? E de momentos naturais. E nem sempre a nossa vida é só felicidade, né? Convenhamos. Mas, sem nada poder fazer, né? Acabou colocando um compacto de O Bem Amado como tapa-buraco, né? Então, não é a primeira vez que nós temos aí reprises passando nos horários que eram pra ser novelas inéditas, né? E começou a produzir Nina, que teria o mesmo elenco, né? Que seria reaproveitado aí de despedida de casado. E também a pensar numa forma de trabalhar o mais rápido possível com uma nova produção para entrar no ar. Então, vocês gostaram desse vídeo, né? É sempre muito interessante a gente ver algumas novelas que não foram ao ar, né? Que por algum motivo não aconteceram. Se você ficou curioso para mais, você pode acompanhar a parte 1 desse vídeo que vai estar aqui no card. Nessa tirinha branca que vai aparecer aqui. Também vou colocar na tela final, tá bom? E lá você pode conhecer muitas outras novelas que não aconteceram, que foram proibidas, que foram canceladas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, e aí? Comenta nos comentários se você apostava em alguma trama, se você queria assistir alguma delas. Me conta tudo aí, tá? Também dá outras dicas de novela que você sabe, né? Que foi cancelada. Se não estão na parte 1 já, dá uma conferida lá, tá bom? E aí, quem sabe, a gente pode fazer uma parte 3 desse vídeo, não é verdade? Então, comenta bastante aí nos comentários, tá? Também não deixe de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal. Você vai gostar com certeza dos outros trabalhos que a gente faz por aqui, tá? São sempre feitos com muito carinho e muita atenção para todos vocês, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos. Me visita nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, Twitter. Você vai estar super bem informado de tudo que acontece por aqui. Grande beijo. Até a próxima. Tchau.